Fala moçada! Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Igor Amâncio e esse é o canal Aprendiz da Pecuária. Pessoal, começando mais um vídeo aqui, né? No quadro Joel Responde, aonde vocês mandam aí as perguntas e a gente passa pra ele e ele traz pra vocês. Hoje, né? Estamos aqui com ele. Um alô pro pessoal. E aí pessoal, tudo bem? Vamos aprender de novo, né? Mais uma vez. Hoje a pergunta é do nosso companheiro aí, o Marcos. Ele perguntou, sítio de 11 hectares, tudo plantado no braquearão, com lote de 25 bezerra nelore na recria. Qual o tamanho e o número de piquetes pra fazer o ciclo de 4 meses? Pessoal, Marcos? Isso. O Marcos tá perguntando que ele tem um sítio de 11 hectares, né? Ele vai com um certo número de bezerra lá, perguntando qual a quantidade de piquetes, né? Que seria o ideal. Essa pergunta, ela é... Muita gente faz essa pergunta. O que nós temos que observar é o seguinte. Pra você ter um desenvolvimento, Marcos, nessas bezerras, você precisa manejar bem as suas pastagens. E quando eu falo manejar bem, é você trabalhar na altura do capim. Então, o braquearão, o braquearão, o brisanto, o maranduco, o seu aí, o que é a altura dele de entrada? O certo é você trabalhar com 30 centímetros e 20 centímetros a saída. Por que eu tô falando isso? Quando você tem os piquetes, mais piquetes, fica mais fácil você fazer esse controle. Então, o que eu quero deixar pra você é o seguinte. O capim, ele precisa ter perenidade. Quando você tem sua formação, você precisa ter esse capim por muito tempo, tá? Então, o manejo da pastagem é muito importante. E você trabalhar na altura também, é importante pra questão de quê? De ganho de peso do animal. Então, quanto piquete seria ideal? Eu, é mais fácil pra você, o seu colaborador, quanto mais piquete você ter, fica mais fácil o manejo. Mas eu quero te dar uma sugestão aqui. O capim, com sete dias, ele já começa a rebrotar. Então, o gado comeu ali, com sete dias, ele já começa a rebrotar. Então, eu não acho interessante deixar mais que sete dias o gado no mesmo pasto, tá? Então, no seu caso aí, é você trabalhar pelo menos, tá? Fica bom de cinco a seis piquetes. Se você fizer isso, você vai trabalhar aí com cinco, seis dias em cada piquete. Isso, lógico, você tem que manter a carga certa. Você tá com a quantidade de animais aí. Dependendo do período, se você adubar ou não, dependendo da festidade do solo, pode ser que vai sobrar capim, você não vai conseguir. Dependendo, vai faltar, tá? Mas eu creio que mais vai passar no período da asada do que faltar. Então, você dividir a passagem, vai ficar mais fácil você fazer esse trabalho de altura e saída, tá? Então, assim, não tem uma regra em si, tá? Nós aqui, por exemplo, uma área, pra você ter uma noção, nós temos módulo aqui de 20 piquetes em quatro hectares e meio. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma carga muito pesada, né? E fazemos as adubações. No seu caso aí, se for trabalhar uma coisa mais light, tá? Então, não tem necessidade de dividir tanto. Um cinco, seis piquetes já facilita bem o seu manejo, tá ok? Espero que tenha esclarecido. E aí, pessoal, mais uma coisa aí pra vocês, mais um vídeo aí, né? Se você gostou aí do vídeo, deixa aqui embaixo o like, se inscreve no canal, deixa aqui sua pergunta também nesse vídeo. Se não assistiu o vídeo anterior, vai lá, vai estar aqui no finalzinho. Assiste também, né? E vai aprender muito, eu estou aprendendo muito. Então, mensagem, pessoal. Pessoal, pedi, seja diligente, né? Seja responsável, tá? A Bíblia fala o seguinte, os diligentes prosperarão. Então, você, essa preocupação de dividir os seus passos, manejar bem, isso é diligência. E a diligência vai fazer você pra prosperidade, beleza? Falou, galera, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.